Eu sou um apaixonado pela sonoridade da língua francesa, pelas palavras, pela maneira como a língua é. Acho que é a língua mais bonita do mundo e eu comecei a estudar por esse interesse cultural mesmo, para poder assistir filmes, entender livros, jornais, etc. No dia a dia eu procuro entrar no site do Le Monde e de outros jornais franceses para poder praticar, para ter contato com a língua. Assisto todos os filmes franceses que estão em cartaz, procuro escutar música francesa também. O francês não é tão óbvio quanto as outras línguas, nem sempre está em todas as esquinas. Exige que você vá atrás, que você procure mesmo. Aliança é referência em francês. Quando a gente pensa em uma escola de francês, ela é a primeira que vem à nossa cabeça. Então foi assim, eu já conheci a reputação da escola, fui pessoalmente para conhecer a unidade, e aí fiquei sabendo que eles tinham teatro, tinham espaço para exposição, tinham salas de multimídia. Conheci os professores, troquei umas ideias e me apaixonei mesmo. Aí os professores da aliança francesa são bastante dedicados, pacientes. Às vezes você não entendeu alguma coisa, eles vão lá, explicam novamente, e aí quando você vê, já está falando mesmo. Aliança francese, le français de chacun, e também no meu dia a dia. Às vezes você vai lá. Amén. Ás vezes você vai lá. Às vezes você vai lá.